Os números do atacante Pedro Raul até aqui na temporada pelo Vasco Pedro Raul veio do Goiás, tem 26 anos de idade E chegou com uma promessa no Vasco, mas aparentemente a promessa se tornou realidade Até aqui são um total de 10 jogos, 7 gols Também tem 2 assistências e 0.9 participações em gols por jogo Além disso, o cara ainda é líder em gols e participação em gols pelo time Fez no total 3 gols de cabeça, 3 de pé direito e 1 de peito Meu amigo, isso porque o cara nem começou nem a usar a perna esquerda dele Não tem jeito, Pedro Raul é um atacante fenomenal